A sala de gestão de ideias se reúne na 44ª edição neste sábado pelo aplicativo Google Meet às 19h para tratar sobre o tema O que é o despertar da consciência? O tema será apresentado por Mirtes Lima Ribeiro na sua segunda participação na sala de gestão de ideias. Neste sábado, dia 19 de junho às 19h, estaremos juntos na 44ª edição de Bate-Papo na sala gestão de ideias. Iremos conversar sobre o tema O que é o despertar da consciência? Mirtes Lima Ribeiro é auditora, professora, estudiosa de meditação filosófica, blogueira e já recebeu o título honorífico de cidadã planetária do Conselho Mundial de Cidadania Planetária em Pium, no Tocantins, em 2010.